Então, vamos seguir o destrinchamento mega completinho e detalhado aqui do trailer de Hogwarts Legacy. E como sempre, começando aqui, por favor, deixa o like aí. Vocês sabem, já todo procedimento é importante, ajuda e massageia o ego na minha pessoa. Bom, já vou direto aqui. Minuto 4 e 19 do trailer. O que seria isso? Uma nova atividade? Algum jogo original? Uma bocha de bruxos? A gente ouve falar muito de quadribol ao longo dos livros e ao longo dos filmes. E tem alguns outros joguinhos que eles mencionam com uma certa frequência. Tem alguma coisa tipo baralho explosivo, já falei disso numa outra análise. E eu não sei exatamente o que é essa parada aí desse baralho explosivo, sei lá. Eu não vou saber, eu não lembro de cabeça agora. Mas não é possível que só exista quadribol e esse, enfim, mais uma ou duas atividades, mais um ou dois jogos para que a comunidade bruxa se divirta. Eu, até onde eu sei, eles não jogam coisas comuns entre trouxas, né? Eles não fazem isso. Eu não me lembro de uma única descrição nos livros, nem lembro nos próprios filmes. De adultos, por exemplo, jogando paciência, jogando poker, jogando videogame, jogando alguns jogos de tabuleiro. Eu sei que existe xadrez entre bruxos, que eles gostam muito de xadrez. Não me lembro, por exemplo, de Ludo, Damas, Gamão. Esses outros eu não lembro, mas eu lembro de xadrez. Então, assim, é interessante quando eles apresentam uma nova atividade, e essa é muito parecida. Na verdade, eu não sei nem se é bocha, mas eu já vi um jogo nosso, na vida real, muito parecido com esse. Só que a diferença é, ao invés de você puxar a bola, até porque não teria como, você tenta empurrar a bola, ou um disco, enfim, até um ponto específico. Eu acho que é bocha, posso estar falando besteira, mas tem um que vai até para a Olimpíada, em que a pessoa arremessa um disco, e o outro participante vem com uma vassourinha, e o disquinho tem que parar num local específico. Esse me parece ser mais ou menos isso. Vocês podem ver que tem bolas de cores diferentes, e o bruxo tem que puxar a bola para o mais perto. O mais perto dele vale 50 pontos, depois 40, 30, e acho que 10 ou 20. É importante, eu acho, como eu disse, esses jogos, essas atividades aleatórias, só para diversão, que vários, vários jogos AAA, e até mesmo jogos independentes, estão adotando. Tipo, é um jogo dentro do jogo, é uma atividade dentro da atividade, você já está jogando, você já está se divertindo, mas às vezes você quer descansar um pouco da sua cabeça. Então você vai lá, joga um pôquer, você vai lá, joga dardo, você faz outras atividades, e aqui no Hogwarts Legacy, provavelmente, provavelmente, teremos a mesma coisa. No minuto 4 e 24, vocês podem botar em 4 e 23, 4 e 22, mas é no 4 e 24, quando vocês pausam o trailer, aparece uma criatura alada. Que criatura é essa? É um dragão? O que é? É alguma criatura mágica? É algum bruxinho que tomou alguma poção e acabou adotando aquela forma temporária? O que é aquilo? Muito curioso, porque eu vi esse trailer inúmeras vezes, e faz pouquíssimo tempo que eu notei essa criatura. Até porque, o que está evidente nessa cena? A menina, com a roupa da Corvinal, voando na vassoura, vindo de frente, ela vem ao encontro da câmera, e faz uma curva fechada, tipo, dá uma derrapada no ar, e a gente fica, isso é proposital, tá? É pra você ficar com teus olhos fixos no centro da tela, e assim, pra você notar o pano de fundo e demais elementos visuais da tela, você tem que ver várias vezes mesmo. Isso foi feito de maneira proposital. Enfim, tem essa criatura verde alada de fundo ali. Vocês vão notar essa criatura no canto esquerdo inferior da tela. Talvez vocês tenham notado desde a primeira vez. Eu demorei muito pra notar. Que criatura é essa? Ou, se não for uma criatura, se for um bruxinho, que poção é essa? Não me lembro de ter sido descrito em nenhum livro, e não me lembro de ter visto em nenhum filme. No prisioneiro de Azkaban, o Lupin, o professor Remo Lupin, lembram do lobisomem? Ele leva umas criaturinhas. Será que é ele que leva? Ih, rapaz, agora eu tô na dúvida se é ele que leva, ou se é aquele professor da Câmara Secreta, de Defesa da Arte das Trevas e várias outras aulas, que é uma farsa, né? Aquele loiro que é uma farsa, que a comunidade bruxa feminina, né? As mulheres bruxas, todas são enlouquecidas e apaixonadas por ele. Esqueci o nome dele agora. Eu não me lembro qual desses dois professores leva. São diabretes. Será que aquilo ali é um diabrete adulto? Porque os diabretes são descritos como criaturas terríveis, que fazem uma bagunça inacreditável. São tipo diabinhos da Tasmânia, só que bem piorados. Lembrando que o diabo da Tasmânia não é base... Não tô falando do animal real, tô falando do diabo da Tasmânia, do desenho animado, tá? Mas o diabrete, os diabretes, eles são terríveis. Eles destroem a sala de aula. E se eu não tiver enganado, eles reaparecem no torneio tribruxo, só que dentro d'água. Mas eu acho que eu tô falando besteira. Então talvez eu esteja confundindo as criaturas do cálice de fogo, né? Torneio tribruxo. Talvez eu esteja confundindo as criaturas que aparecem debaixo d'água. Eu não tô falando dos sereios, tá? É sereios os nomes deles? Os nomes que eles dão? Sereios... Não, tem outro nome. Eu não tô falando das criaturas que estão guardando os corpos dos alunos no fundo do lago. Eu tô falando de umas criaturinhas que aparecem quando o Harry tá descendo pra procurar. E se eu não me engano, a Fleur Delacour descreve que foi atacada por essas mesmas criaturas enquanto ela tentava encontrar a irmã. Eu tô falando dessas criaturinhas. Eu agora tô na dúvida. Se também são diabretes ou se são criaturas, enfim, distintas. Mas que criatura verde alada é aquela ali? Alguém matou essa charada? Alguém sabe? Será que é uma criatura nova? Será que é um filhote de dragão? Será que é... Um dragão não deve ser, né? Não sei que seja um dragão filhote. Enfim, o que vocês acham? Eu que comi mosca e não identifiquei a criatura e vocês já sabem? Ou realmente é uma criatura nova? Ou é um disfarce? Ou é uma poção? O que será? Contem pra mim. Masmorras. Elas aparecem algumas vezes no trailer. Aonde? Onde? Onde elas ficam? Em Hogwarts? No castelo? Tô muito curioso pra saber isso. Eu não lembro de masmorras nos livros. Se você considerar Gringotts uma espécie de masmorra, então ele é o único. Ou talvez a Câmara Secreta. Fora isso, talvez... Talvez se a gente forçar a barra, os caminhos subterrâneos da Pedra Filosofal. Talvez. Fora isso... E veja, são três locais dos livros que eu acabei de citar aqui que eu não posso afirmar. Com certeza que são masmorras. Eu estou levantando uma indagação aqui. Estou ventilando a hipótese. Mas no trailer a gente viu algumas. E repletas de mortos-vivos, esqueletos, sei lá o quê. Como é que elas vão funcionar? Será que elas vão ser diferentes? Será que elas vão ser Ctrl-C, Ctrl-V? Será que elas vão ser criativas? Espero que sim. Porque eu vou repetir. Não estou lembrado de masmorras no universo do Harry Potter. E não sei como elas vão funcionar. Não sei se vão ser ruínas, ruínas de castelos, ou pequenos castelos, ou castelos grandes, ou vilas abandonadas que se tornaram ruínas e que possuíam as suas próprias galerias subterrâneas. Não sei. Mas estou tentando puxar pela memória masmorras no universo do Harry Potter e eu não consigo lembrar. E será que elas ficam em Hogwarts? Ficam em outros castelos, como eu disse, ruínas de outros povoados, bruxos? Porque vazou umas imagens do que seria o mapa de Hogwarts Legacy. Eu não sei se as imagens que vazaram mostram o território de Hogwarts em relação ao maior mapa já feito na indústria dos jogos. Ou se o vazamento, a imagem vazada, é apenas um pedaço do que é o mapa em Hogwarts Legacy. O que seria apenas um quadrante, o local onde o castelo se encontra e a área ao redor do castelo se encontra, ocuparia apenas um quadrante de um mapa que parece ser absurdamente gigante. Não sei, honestamente eu não sei. Porque parece que o mapa de Starfield vai ser o maior já feito até hoje. Mas de qualquer forma eu vou ver se eu encontro a imagem desse mapa vazado e posto aqui pra vocês verem. Enfim, o que seriam as masmorras? Como elas funcionariam? Elas guardariam tesouros? Segredos? Tem entre segredos novas poções, principalmente novos feitiços, novas magias. Armaduras, roupas, equipamentos mágicos. Talvez criaturas, plantas, vassouras? Talvez? Será que a gente pode encontrar diagramas, blueprints de vassouras e levar pra algum lugar pra construir uma nova vassoura? Acho muito difícil. Agora, feitiços, eles já disseram que nós vamos encontrar feitiços proibidos, feitiços desconhecidos nessas masmorras. Alguns deles proibidos, alguns apenas desconhecidos. Aliás, eu tenho uma pergunta pra vocês. Nunca ninguém se fez essa pergunta antes, eu acho. Como são os feitiços? Quem é que inventa os feitiços? Eles são inventados? Eles já existem desde sempre? Porque veja, veja. O corpo humano, ele existe desde sempre. Desde que o primeiro humano apareceu na Terra. O corpo humano já existe. Correr é uma coisa que o ser humano aprendeu a fazer há quanto tempo? Praticamente desde sempre. Ele aprendeu a caminhar, aprendeu a correr. Aprender a socar é a mesma coisa. Aprender a nadar é a mesma coisa. Certo? Quem foi que deu o nome soco? Alguém deu um nome pras ações que a gente faz. Caminhar, correr, socar, nadar, braçada. Alguém deu um nome pras ações, certo? Alguém deu um nome pra essas ações muito tempo atrás. E essas ações não mudaram de nome. Elas têm algumas variações. Correr, trotar, socar, golpear. Mas são nomes diferentes para ações muito similares ou iguais. E os feitiços? Alguém inventou o Adava Kedrava? É Kedrava ou Kredava? Acho que é Kedrava, né? Alguém inventou o Avrada Kedrava? Avrada ou Avadra? É um dos feitiços que eu tenho dificuldade de falar. Mas alguém inventou esse feitiço. Ele não existe desde sempre. Ou o primeiro bruxo nasceu sabendo todos os feitiços e foi ensinando os próximos bruxos? Eu acho que não. Eu acho que os bruxos sabem algumas magias instintivamente. Lembra que o Harry já sabia fazer o cabelo dele crescer? Lembram disso? A tia Petúnia ficava puta. E percebeu que ele era bruxo quando ela cortava o cabelo dele muito, muito, muito curto e cheio de falhas. E da noite para o dia ele fazia o cabelo dele crescer de novo. Tanto é que esse acontecimento é descrito no livro, no primeiro, na Pedra Filosofal. E depois disso, eu não sei se é o Hagrid ou o Dumbledore que conversa com ele. Fala, você não percebeu que você tinha magia dentro de você desde sempre? Quando você fazia seu cabelo crescer? Ou quando você fazia alguma outra coisa involuntariamente? E o Harry achava que, sei lá, ele nunca parou para pensar nisso de fato. Então a gente sabe que os bruxos nascem com a magia dentro de si. E muitas vezes eles não sabem o que eles estão fazendo, mas eles estão fazendo magia. E alguns bruxos são os famosos abortos. Eles nascem bruxos, mas eles vão perdendo a habilidade de fazer magia. Portanto, eles não conseguem mais fazer magia como adultos. E aí eles se tornam abortos. Ou seja, é um dom que se não praticado, ele pode ser atrofiado. Mas mais do que isso, é um dom, é uma habilidade que pode ser perdida mesmo quando praticada. Então não é necessariamente uma pessoa nascida bruxa, ela vai se tornar um bruxo habilidoso. Mas ok. E daí? O cara sabe a magia? Como é que ele faz para essa magia ser canalizada na varinha e, enfim, acontecer? Uma coisa muito interessante que, para mim, é um erro. É um erro. É uma representação muito limitada de poderes telecinéticos no cinema. Ele sempre, sempre. Uma pessoa inventou e todo mundo copia. Falta ali criatividade. Que é a magia telecinética. Ela acontece aonde? Ela acontece na mente. A telecinese, ela vem da mente. Mover objetos, você os faz com a sua mente. Você não faz com a ponta do seu nariz. Você não faz com o seu umbigo. Você não faz com a sua boca. Nem com os pés. Nem com as mãos. Mas no cinema, todas as vezes, a representação é dada com as mãos. Está lá a pessoa esticando a mão e a telecinese acontecendo. Alguém adotou esse subterfúgio visual no cinema. E todo mundo, desde então, copia. Porque as pessoas aprenderam que a telecinese vem das mãos. É com as mãos que a pessoa está mexendo os objetos. A distância. Não é. É com a mente. Você vai dizer. Ah, mas se o diretor usar uma pessoa, der um close na testa da pessoa, não vai ficar tão legal ou tão apelativo visualmente. Falando como se esticar a mão e fizer uma careta de força. Tudo bem, gente. Tudo bem. Mas com as varinhas faz sim todo sentido. O bruxo precisa da varinha para canalizar a magia que existe dentro dele. E da ponta da varinha o feitiço sair. Isso faz todo sentido lógico do mundo. Mesmo sendo fantasia. Mas quem foi que inventou o feitiço e deu nome a ele? Porque será que todos os bruxos nascem com toda a magia dentro de si? E todos os feitiços? Ou será que cada bruxo nasce com toda a magia dentro de si? E alguns feitiços vão saindo dele? Como, por exemplo, o Harry de fazer o cabelo crescer. Vocês se lembram da Tronx? Como é que era o nome dela? Eu esqueci o primeiro nome dela. Ela odiava ser chamada pelo primeiro nome. Linfadora Tronx. Vocês se lembram que ela era... Qual que era o nome dela? Ela tinha uma natureza. Era animago? Não, não era animago. Animago era o Sirius. Mas enfim, ela podia mudar o cabelo dela. Para a cor, ela nasceu com essa parada. Ela nasceu com essa parada. Eu não sei se ela podia mudar o rosto. Mas eu lembro que o cabelo ela podia. O rosto eu estou tentando lembrar. Enfim, quem foi que nasceu com a magia dentro de si de matar outros bruxos? A Vadra Kedrava. E quem foi que inventou um nome? Quem inventou, por exemplo, Espeliarmos? Estupefata? Espectro Patronus? Quem inventou esses feitiços? Como eles surgem? Quem batiza? Quem dá um nome a esses feitiços? Como eles são canalizados até a ponta da varinha? Esses feitiços não estão dentro da varinha. A varinha tem poderes mágicos. Mas esses feitiços são um conjunto do bruxo com a varinha. E quais são os movimentos feitos com a varinha para você produzir esse feitiço? Ou é apenas falar o nome? A gente sabe que não basta falar o nome. Lembra que o Lupin, nas aulas de Defesa contra a Arte das Trevas, diz que você tem que pensar em algo maravilhoso. Que você tem que lembrar, trazer à tona memórias deliciosas, perfeitas, sensacionais, maravilhosas, gostosas no seu passado. Para que você entre em um estado emocional de alegria, de paz. Para que daí você consiga conjurar o melhor espectro patrono possível. Se você estiver com medo, se você estiver com raiva, se você estiver ansioso, se você estiver deprimido, vai ser muito difícil. Provavelmente você não vai conseguir conjurar um espectro patrono. Mas isso é algo que também eu acho que os filmes falharam, miseravelmente, em traduzir para a tela. É óbvio, pessoal, que existem certas coisas que são difíceis de serem traduzidas em palavras e principalmente em imagens. Imagina só, você tem uma criatura terrível chamada Dementador. Ah, só um adendo, os Dementadores não voam. Isso foi colocado nos filmes porque o diretor achou que tinha mais apelo visual. Mas na verdade os Dementadores são super lentos, são super pesados e eles flutuam ali bem próximo ao solo. Eles flutuam a uma determinada altura do solo. E aí você vai dizer assim, se eles flutuam, eles voam. Não, não. Eles não flutuam como bexigas. Eles são pesados. Eles carregam mantos pesados, uma energia pesada. A própria J.K. Rowling já disse que a ideia dos Dementadores, a coisa que fez ela imaginar os Dementadores, foi a época em que ela estava sofrendo com depressão. Em que ela sentia um vazio dentro de si. Uma vontade de não continuar, de não viver. Uma vontade de não existir. Uma vontade de não estar mais lá. Porque ela não suportava mais a própria existência. Isso é depressão. Depressão é algo seríssimo. Seríssimo. A pessoa não consegue levantar da cama. Ela não quer mais viver. Depressão é algo clínico. Muitas vezes precisa ser tratada com remédio. Enfim, os Dementadores vêm daí. Eles não voam alegremente pelo ar. Não tem isso. Quando o Harry está jogando quadribol, no filme, os Dementadores começam a voar. Fica tudo escuro. Chover. Porque o diretor não conseguiu imaginar a cena como é descrita no livro. Visualmente falando, com impacto para ser colocada da mesma maneira na mídia filme. No audiovisual ali. A J.K. Rowling faz um trabalho muito melhor no livro. Os Dementadores saem do perímetro, da área perimetral de Hogwarts e vão até o campo de quadribol. E quando eles chegam, eles começam a sugar a vida, a alegria, a vontade de viver de onde eles estão presentes. E o Harry é absurdamente sensível aos Dementadores que ele desmaia. Mas tem pessoas que choram, que se urinam. Draco Malfoy se urinou. Não me lembro se eles descrevem isso no livro, no filme. Mas no livro, ele se urina. Ele chora e se urina. Literalmente, o Draco Malfoy semejou de medo. O Harry desfaleceu. Ele desmaiou. Mas assim, no livro, eles fazem um círculo em volta do campo de quadribol. E o Harry começa a cair da vassoura. Eu dei, nossa, eu dei uma volta aqui, mas é um papo interessante. Então acho que vocês não estão se importando dessa divagada toda aqui. Mas enfim. Quando você tem uma criatura tão terrível quanto o Dementador, sugando a vida em volta. Tem outro efeito do Dementador. É muito mal trabalhado nos filmes. Eles sugam a vida de tal maneira que tudo fica preto. Não é ficar noite. Fica preto em volta. E tem algumas cenas dos Dementadores nos filmes que não são tão bem apresentadas pra gente nesse sentido. Mas enfim. Eu vou ficar fazendo críticas agora ao trabalho dos diretores e produtores dos filmes. Porque eles fizeram as escolhas dele, os filmes deram um puta de um lucro. Então quem sou eu pra dizer que tá uma merda ou que isso ou aquilo tá errado? Eu não quero ser aquele tipo de fã que diz, ai, não tá igual no livro, então é ruim. Não. Às vezes, certas coisas são alteradas do livro ou dos filmes e fica melhor nos filmes. Mas enfim. Como é que você, diante de uma criatura que tira a sua vontade de viver, que faz você só pensar em coisas terríveis, que faz você viver uma tristeza mais profunda que você já sentiu na sua vida, imagine o momento mais triste da sua vida. Multiplique ele por, sei lá, acho que por mil. É mais ou menos isso que é a depressão. Algumas pessoas, por exemplo, entram em depressão quando tem uma morte muito significativa na família. Pode ser de um pet, de um cãozinho, de um gatinho. Pode ser de um membro da família, de um amigo. Várias coisas podem destravar, digamos assim, engatilhar a depressão. E também isso não tem absolutamente nada a ver com força. Pessoas fortes não entram em depressão, só os fracos. Às vezes é algo químico, às vezes é algo químico na pessoa. Existem inúmeras razões, inúmeros pormenores, mais variados gatilhos que podem ativar uma depressão na pessoa. Dentre os inúmeros gatilhos, a fé. Pessoas com pouca fé ou nenhuma fé podem ter mais propensão a entrar em depressão. Isso não quer dizer que, isso de maneira nenhuma quer dizer que pessoas que tenham fé não possam cair. Não estou dizendo isso. Às vezes pessoas com muita fé também caem em depressão. Agora você imagina, você está enfrentando uma criatura tão terrível como essa. Porque a J.K. Rowling descreve muito bem, ela já teve depressão. Ela já passou por isso. Quem já teve sabe como é terrível. Então ela cria este ser, putz, horroroso. Sabe, uma coisa assim. Nossa, uma das piores que o ser humano conhece. Porque a depressão é isso que ela é. A depressão ela é a porra do sofrimento. Vem uma tragédia, vem um sofrimento na sua vida. O que sobra a borra, a borra do café. A borra é a depressão. Então imagine numa situação dessa você pensar numa memória linda, maravilhosa, feliz. Mas para você sair momentaneamente dessa depressão e conjurar algo que vai ser o que vai empurrar esta depressão para longe. É tudo metafórico. Talvez tenha sido o processo dela. A minha depressão, por exemplo, eu já abri aqui no canal em vlogs que eu sofri alguns anos com depressão. Mais de uma vez na minha vida. Em alguns momentos da minha vida. Eu tive a primeira criança, depois eu tive a segunda adolescente. E já tive mais duas. Ou, acho que foram mais duas. Já adulto. Porque eu tenho propensão clínica. É a química do meu corpo. Eu tenho a propensão clínica a entrar em depressão. Mas assim, uma das vezes que eu saí da depressão foi através de atividade física. Porque para mim funciona. Aliás, funciona para todo mundo. Para algumas pessoas talvez seja necessário algo a mais. Mas a atividade física não tem contra-indicação para depressão. Não tem. Atividade física em todos os casos ela funciona. Em alguns casos ela cura 100%. Em outros ela vai ajudar. Mas não vai ser o único remédio, digamos assim. Mas um dos momentos comigo foi a atividade física. Eu comecei a malhar muito. Eu transformei meu corpo. Deixei ele todo traçado. Com músculo. Perdi quantos quilos eu perdi? 42 quilos. 48 quilos. Alguma coisa entre 42 e 48 quilos no período de 6 meses. Só com atividade física, sem remédio, sem operação. E principalmente fiz atividade física. Tanto na academia quanto em casa. Eu fazia na academia e também fazia atividade física em casa. O que você fazia em casa? Eu pulava corda. E duas ou três vezes por semana, como eu moro na praia, eu ia nadar na praia. E funcionou como uma maravilha pra mim. Ah, mas é porque você tem facilidade pra perder peso. Sim. Mas eu também tenho facilidade enorme pra engordar. Eu engordo muito rápido. Eu emagreço muito rápido. Mas por que que eu tô falando tudo isso? O que que isso tudo tem a ver com Hogwarts Legacy? Ah, J.K. Rowling, ela criou um inimigo. Ela criou um adversário. Um monstro, a gente pode dizer. Muito terrível. Muito terrível. Mas é tão terrível que a forma que ela criou pra você enfrentar esse adversário é muito, extremamente, absurdamente difícil. Vocês já tentaram se animar quando vocês estão muito tristes? Sozinhos. Vocês já tentaram sair dessa tristeza momentânea pensando em coisas felizes? A maioria não consegue. A maioria curte a fossa. Fica de bode. Curte ali a deprê. Liga a maioria, inclusive, apela pra droga. Ou fica ouvindo música triste, fica vendo filme triste pra dar uma curtida maior ainda. Curtida entre aspas. Mas assim, a maioria segue o mesmo padrão, certo? Enfim, porque é difícil mesmo. É difícil você não pensar em coisas tristes quando você tá triste. É difícil. E só quem passou por isso entende. Mas imagine você tá diante de todas as coisas ruins materializadas na sua frente, com uma criatura de quase dois metros, em que quando se aproxima de você a mão é podre. É esquelética e podre. Fede. Parece um corpo em decomposição. É uma caveira sem olhos. É uma coisa terrível. E vem pra te dar um beijo. Que é pra sugar a sua alma. Que é literalmente isso que os dementadores fazem. Sugam a alma da pessoa. Não... Eu não sei se é literalmente ou tipo assim. Sugar a alma no sentido de a pessoa morre. Vira um morto vivo. Fica vegetando. Acho que é mais nesse sentido, né? Porque a alma é um negócio assim que... Ela é etérea. Não tem como ser sugada. Mas... É... Esse é pra mim o pior furo de roteiro de todo o universo da J.K. Rowling. Porque... Não pela criatura dela. Não pelo dementador. E não pelo remédio para o dementador, que é o espectro patrono. Não. É porque é a magia, sem dúvida nenhuma, mais difícil de ser produzida. Qualquer pessoa que já teve uma tristeza profunda na vida, sabe que não é... Pirilimpimpim. Saí. Não é assim. Qualquer pessoa que já esteve num momento terrível de depressão da vida, sabe que não é... Unidunitê salamiminguê. Opa! Estou feliz. Não é assim. Não é. E a J.K. Rowling, ela tenta passar a dificuldade que é enfrentar a depressão. E que você começa por tentando não ceder à tristeza. Não se debruçar, não se dobrar à tristeza. Tentando pensar coisas boas. Tentando produzir coisas boas. E tentando se apegar ao que é belo e bonito. Desculpa. Ao que é belo e feliz. No caso, a memória. Mas assim. Quando você é adulto. E você já viveu bastante. E você tem um pouco mais de experiência. É muito mais fácil você compreender isso. Até porque você tem muito mais referência na sua biblioteca mental. Você puxa pelas suas experiências. Pelo que você viveu. Quando você é criança e adolescente. Como é que você faz isso? Mas o que eu estou querendo dizer, pessoal. É que o maior furo de roteiro do Harry Potter é. Como é que você explica isso para um adolescente. E mais. Tem adolescentes ali. E a maioria esmagadora nunca sofreu depressão. A maioria esmagadora. Maioria esmagadora ali. Então quando eles têm contato com a. Entre aspas. Depressão pela primeira vez. Na figura do dementador. E você tem que ter a disciplina. De não se deixar levar por aquele sentimento. Que é muito forte. É muito esmagador. E buscar dentro de si. No meio de tudo isso. A alegria de estar vivo. Momentos felizes. Tem vários. Vários encontros do Harry. Vários não. Vai. Alguns encontros do Harry com os dementadores. Em que ele simplesmente não consegue fazer isso. Ele não consegue. Ele fica buscando e não consegue. Sai aquele fiapinho. É prateado da ponta da varinha dele. Mas. Voltando ao. Ponto inicial aqui. E eu vou ter que interromper esse vídeo. Infelizmente. Porque ele ficou gigantesco sim. Como é que. O feitiço é criado. Porque. Para a gente acreditar que. Um adolescente. Que nem estava no último ano. Estava no terceiro ano. Conseguiu aprender espectro patrono. E eles falam isso. Eles falam isso. Ao longo dos livros. Como é que o Harry Potter. Consegue produzir um espectro patrono. Tão perfeito. Então. Porque é um dos. Feitiços mais difíceis. E é óbvio que é difícil. Por toda a simbologia que existe. Por toda a simbologia. Com a depressão que existe. Ele é muito difícil. Então assim. Talvez não seja um furo de roteiro. Como os feitiços são criados. Quem é que fez o primeiro espectro. Patrono. E por que esse nome. A gente sabe que vários feitiços. A J.K. Rowling se debruçou no latim. Para. Digamos assim. Batizá-los. Não necessariamente latim. Mas uma lati. Alguns são latim. Outros são latinada. Latizinada da palavra. Não sei como é que eu falo. Quem é que veio com o batismo. Quem é que deu um nome. Aos feitiços. E como eles surgiram a primeira vez. Essas são perguntas. Que poucas pessoas se fizeram. Ao longo dos livros. Eu não vi uma pessoa. Um bruxinho fazer essa pergunta. Eu não vi uma vez. Essa questão ser levantada. No universo do Harry Potter. Não me lembro de uma única vez. A etimologia. Dos feitiços. Ser abordada. Não lembro de nenhum momento. Dumbledore. Ou qualquer outro professor. Conversando com os alunos. Sobre a origem dos feitiços. Como eles são criados. Quem os criou. Como eles apareceram a primeira vez. A gente não pensa nessas coisas. A gente fala. É bruxo. Sabe fazer feitiço. Então para que vai para o castelo de Hogwarts. Não é lá que eles aprendem o feitiço. Se eles estão aprendendo os feitiços no castelo. E os professores estão ensinando. Quem ensinou os professores. Ah. Os professores. Já foram alunos. E tiveram professores. Sim. E quem ensinou estes professores. Ah. Outros professores. E os outros. Ah. Outros. E os outros. E os outros. Quem foi o primeiro professor. A magia nasce com um bruxo. Ok. Mas não são todas. Então provavelmente. A minha conclusão é. Nasceram alguns bruxos. Eles tinham magia dentro de si. Alguns tinham mais facilidade para algumas coisas. Outros para outras. E dentro sozinho. Dentro de si. Sozinhos. Eles canalizaram estes feitiços para a varinha. E deram um nome. E aprenderam como produzir aquele feitiço. E aí. Viram um outro bruxo que sabia fazer outro feitiço. Conversaram. Um ensinou o outro. Até que. Bolaram um conjunto de feitiços. Eu estou deduzindo que seja assim. Porque no trailer de Hogwarts Legacy. Eles dizem. Feitiços e magias proibidos. Feitiços e magias não conhecidos. Feitiços e magias desconhecidos. Feitiços e magias esquecidos. Acho que eles falam isso. Logo. Quem é que os está criando? Eles são criados? São inúmeros bruxos que criam? Existe uma entidade mágica que cria feitiços? E ensina os bruxos? Interessante isso. Seria muito mais interessante. Se estes questionamentos fossem abordados em Hogwarts Legacy. E aí você vai dizer assim. Ah. Mas isso é filosófico demais. Eles não vão ter tempo pra abordar isso nos jogos. E nem sei se as pessoas estão interessadas em saber. Será que não vão ter tempo? Se tem uma mídia que tem tempo pra explorar as coisas. São os jogos. Os filmes tem ali de duas a três horas no máximo de duração. Os seriados. Tem dez episódios por seriado. Por temporada. Cada episódio ali de uma hora no máximo. Dez horas. Estourando vinte horas por seriado. Um jogo pode ter cem horas. Sessenta. Cem. Duzentas horas. Será que eles não tem tempo? Será que eles não saberiam como? A gente sabe que existe uma crise de criatividade entre os roteiristas de Hollywood. Entre os diretores. Entre os produtores. Será que ninguém tem interesse? Será que só eu tive interesse? Não. Agora pode ser que comercialmente falando eles achem que não é viável. E daí eles não coloquem. Não sei. Mas eu gostaria de ver. Gente eu sei que eu divaguei pra caramba. Eu espero que não tenha irritado vocês. Que não tenha sido chato. Espero. Honestamente. Fiz com carinho. Eu sei que abordei dois ou três só. Só dois ou três pontinhos do trailer agora. Mas uma coisa foi me levando a outra. Foi me levando a outra. E gerou um bate-papo. E eu espero que tenha sido legal. Espero que tenha sido agradável. Eu espero. Se não foi desculpa. Mas eu tentei. É um bate-papo que eu... É o tipo de bate-papo que eu costumo ter com os meus amigos. Quando a gente saia pra ir em barzinho. A gente começava a falar uma coisa e ia desenrolando, desenrolando, desenrolando e virava outra. E daqui a pouco a gente tava... Como é que começou esse assunto mesmo? Ah, a gente tava falando de, sei lá, de calçadão. A gente tava falando de praia. A gente tava falando de preço de tênis nos shopping centers. E a gente chegou aqui. Enfim. Deixem o like, galera. Não vai machucar vocês e vai me ajudar muito. Por favor. Deus abençoe a todos. Um abraço. Bom dia, boa noite e até o próximo vídeo. Valeu.